O CURTA METRAGEM O ator, produtor e diretor José Wilker foi convidado pela Organização da Mostra para dar uma palestra sobre direção de atores. Com mais de 30 anos de experiência em televisão, teatro e cinema, Wilker falou sobre os tipos de mecanismos estabelecidos entre atores e diretores que contribuem para um melhor resultado durante o processo de trabalho. Eu tenho que saber com quem eu falo, para quem vai falar. Ou seja, eu tenho que saber de que forma me aproximar de um ator, para que esse ator possa dizer bem o que tem para dizer para as pessoas que vão assistir aquele trabalho. José Wilker, ele é parceiro da Mostra, através da RioFilm, e por causa disso também, da experiência que ele tem como diretor, produtor e ator, seria interessante ele contar um pouco da experiência dele para os alunos. A gente vive numa época em que muita gente acredita que o sucesso é uma coisa imediata. Eu sempre fixo na minha cabeça uma frase do Carlito Maia que diz assim, o único lugar do sucesso vem antes do trabalho e no dicionário. Por isso, eu acho bem interessante a ideia de você preparar oficinas que de alguma maneira informem as pessoas para o trabalho que elas querem realizar. Ou seja, esse é o momento de aprendizado. Então, para você trabalhar com um ator, tem que começar entendendo o seguinte, ator é um bicho, é um esquizofrênico, é um doente. Ator é um cara que, por profissão, se divide em dois. Eu acho que, quando as pessoas se interessam por cinema, elas, de imediato, ficam fascinadas com as possibilidades da câmera, com as possibilidades da linguagem, da gramática do cinema, se encantam, eventualmente, com a escrita de roteiro, etc. Mas o trabalho específico de direção de atores é um trabalho razoavelmente posto de lado. O trabalho, na minha cabeça de diretor, é um trabalho cultural, de compreensão e de desenvolver, no caso dele, os seus mecanismos de exposição para captar tudo aquilo que o ator exibe. Eu posso colocar os trabalhos que eu fiz em dois estágios, ou em dois departamentos. No departamento, eu tive a felicidade de conviver com diretores diretores que foram extremamente instigantes, que foram extremamente curiosos com relação ao meu caráter e às minhas possibilidades enquanto ator. Em um outro departamento, tem o fato de que há uma quantidade notável de diretores, com todo o respeito, que não sabem o que fazer com o ator. Eu me lembro que eu tive uma primeira experiência em televisão, na qual eu perguntei para o diretor, como é que eu faço isso? Eu não sei fazer. Ele falou assim para mim, Não me enche o saco, cara. Conta até três e fala. Entre os trabalhos como ator mais gratificantes para José Wilker no cinema estão Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Bruno Barreto, Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues, e Guerra de Camudos, de Sérgio Rezende. E agora, vem aí um terceiro fogo, um coronel, príncipe dos demônios, e mil demônios, na intenção de tomar nossa morada. Existe uma coisa comumente chamada talento. Eu não sei o que é talento. Eu não tenho ideia do que é talento. Mas eu acho que se percebe quando há alguém que tem talento e quando há alguém que não tem talento. Eu não tenho ideia do que é talento.